Já chegamos em BHs. A gente chegou aonde? BHs. BHs. Amor, quase foi atropelado. Olá, meus amigos. Novo cenário, novo lugar, nova cidade. Acabamos de chegar aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Agora são meio-dia e cinquenta. O show aqui é seis horas. A galera já vai correr lá. Uma equipe chegou ontem, já tá fazendo a montagem. A gente vai ter passagem de som três horas. Acho que vai dar tudo certo. Tem dado até agora, então fiquem aí e continuem ligados Pra saber tudo que vai rolar em mais um show dessa semana. Música 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 Mano tá muito mais gelado. Vocês não tem noção não. Mãe do céu. 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 Vai ter que ser menos. Vai ter mais segundos aí, né? Mãe do céu. 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 participar da Fátima Bernardes. Vamos ver o que vai acontecer lá, né? Olha que chique! Estamos no Brojac, no carro do Brojac, me assistindo. Ah, isso que chique, cara. Isso é sensacional. E eu tô fingindo que tô bem acostumado com isso. Olá, meus amigos. Olha só quem tá aqui. É o Gui. E a gente tá onde? A gente tá onde? A gente tá aqui em Brasília, porque a viagem não parou, não. A gente só deu uma pausa, porque a gente precisava descansar, mas a gente já tá aqui. A galera tá fazendo check-in, ó. Olá, meus amigos. Já estamos aqui no hotel. A gente já até almoçou e agora a gente vai fazer aquela nossa rotina de deitar, descansar um pouco enquanto a galera monta as coisas, porque a gente precisa descansar, porque hoje é o primeiro, mas ainda tem mais dois, então a gente tem que dar aquela descansada, descansar a voz, o corpo, então é isso. Vou deixar aqui a câmera filmando enquanto a gente dorme, em tempo real, e já já a gente volta. Boa noite. Olha quem tá chegando! Ai, 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 preciosa, ai, Adriana, preciosa. Ai, 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 Bom show aí, Papa. Tenha um grande show. Ok! Partiu, Clay! Vamos começar! E aí, pessoal, estamos chegando agora aqui no hotel, 2 horas da manhã, e a gente acorda amanhã às 7 horas. Muita alegria e disposição para tomar café. Quer andar de patinete? Pô, não sei nem ver se eu tiver só aplicativo. Ah, também não tem? Agora vai ser só salsicha aí com a mãozinha francesa. E aí, meus amigos, aqui nas estancas, nós estamos aonde? Nós estamos em Porto Alegre. Não, estamos no Vivo Rio. Não, a gente tá aqui em algum lugar nesse Brasil. Não tá no Brasil? Bora, viu? Um lugar do Brasil. Olha quem tá aqui. Eu ganhei um momento quando eu comecei a usar essa camiseta. O Alex não ganhou. Ganhou o quê? Camiseta? Não, aumenta, pô! Aqui está. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Bem, tudo bem? Vem a volta, Ti. Pra chegar aqui, eu vi um monte de carro atrás aqui e tal. Na minha cabeça passou um filme. Imagina aí a sua. É, duas datas de votada. Duas datas de votada. Eu tô tipo, meu Deus, muito feliz. E a gente foi o primeiro domingo legal. Foi. Foi. Eu falo isso toda vez, cara. Primeiro domingo legal. Primeiro domingo legal. Pô, cara, eu tô muito feliz que você veio. Que legal. O que é isso? 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 O que é isso?